Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar, inscreva-se agora. Mais do que uma notícia da igreja, queremos nesse segundo bloco dar um brado de vitória. Não é só uma notícia, mas é uma proclamação de uma bênção especial com o qual a igreja vai nos conceder. No próximo mês, teremos uma nova santa que mais uma vez vai ornar os altares do Senhor. Trata-se da Beata Maria Domênica, fundadora das pequenas irmãs da Sagrada Família. Nós queremos trazer aqui ao vivo, para conversar conosco, a nossa querida irmã Inês. Ela fala direto de Cascavel, no Paraná. Nós a trazemos aqui para ser portadora de uma palavra que nos coloque já, coloque já o nosso coração em sintonia. Para recebermos a graça da grande canonização, da ainda Beata Domênica. Mas a irmã Inês, daqui a pouco, Santa Domênica. É ou não é, irmã? Sim. Um bom dia a todos. É uma alegria a gente estar participando desta grande celebração que a igreja nos coloca. A canonização de nossa fundadora, cofundadora, Madre Maria Domênica Mantovani. Agora é no dia 15 de maio. Essa mulher que nos entusiasma a seguir Cristo. Hoje nós comemoramos o 19º aniversário da beatificação dela, que foi feita pelo Papa João Paulo II, São João Paulo II. Nós, então, louvamos a Deus, a irmã Inês é a superiora regional das Pequenas Irmãs da Sagrada Família e o convento localizado em Cascavel, no Paraná. Irmã, fale para nós um pouco da missão das Pequenas Irmãs aqui no Brasil. Essa missão, então, que chegou em nossas terras. Conte para nós um pouco dos frutos da obra e do carisma. Sim, a nossa congregação chegou no Brasil em 1976 e nós acompanhamos as missões nas paróquias, atendendo crianças, nos trabalhos sociais, na pastoral paroquial, na parte da saúde, na educação integral das crianças e adolescentes, assessorando as pastorais nas paróquias. E nós, aqui no nosso cotidiano, queremos dar continuidade a este grande projeto de Deus, que vem para salvar as pessoas, para que elas se realizem, para que elas vivam a sua presença aqui neste mundo de maneira mais integral possível e mais plenamente possível, realizadas no contexto onde cada um habita. E aí, junto desse povo, nós queremos também ter essa presença viva de Deus. Irmã Inês, nós conseguimos nos colocar no lugar das senhoras, ver a fundadora nos altares santificada, é vermos a confirmação de todo um carisma que a igreja atesta como lugar de santidade. Fale para nós um pouco mais da fundadora Maria Domênica. Conte para nós, irmã, aquilo que sempre nos encoraja de detalhes da sua vida que nos animam na fé. Sim. Madre Maria, ela nasceu num contexto muito simples, que ela nasceu em Casteleto de Brenzoni, na Itália, no dia 2 de fevereiro, né? E lá ela se tentou desenvolver a sua vida nesse contexto de participação da vida cristã. A família dela já era uma família cristã e que inculcava nela esse amor a Cristo. E lá ela cresceu, se desenvolveu, respondendo a esse amor de Deus na sua simplicidade. E foi crescendo, se desenvolvendo. Porém, esse projeto vivo de Deus foi marcando sempre mais a vida dela. E, em determinado tempo da sua vida, ela se encontra com o páreo, que era de Casteleto, o padre José Nassim Bene, que a convidou para juntos formarem uma congregação para que essa congregação ajudasse ele no atendimento daquele povo pobre em Casteleto. E ali, ela foi dando essa resposta de amor a Deus, se dispondo. E foi a mulher que correspondeu sempre ao amor de Deus, através da simplicidade, através desse ouvir cotidiano, esse apelo de Deus, presente nas necessidades dos irmãos que estavam ali presentes, que era a necessidade da família, a criança, o jovem, o adolescente, o adulto, o ancião, o doente. E ali, ela estar correspondendo e manifestando, sendo essa mão de Deus junto daquele povo que mais sofria. Irmã Inês, nós já temos a data da canonização da nossa futura Santa Maria Domênica? Sim, temos sim. É o dia 15 de maio, agora, em Roma. Vai ser às 10 da manhã de Roma, às 5 horas brasileira. Então, quem quiser participar e gostaria de saborear desse grande momento, está convidado. Então, precisa madrugar um pouquinho, às 5 da manhã. Mas, para nós, pequenas irmãs da Sagrada Família, é um evento maravilhoso, porque renova em nós esse entusiasmo de, no hoje, nós darmos nossa resposta a Deus. E esse acontecimento da canonização dela, renova em nós esse grande desejo de viver essa proposta de Jesus. Se fazer presente, se fazer samaritano, nesse dia de hoje, para poder acolher, amar, servir todas as pessoas que se colocam em nosso caminho. Irmã, a nossa gratidão por colhermos o testemunho de Madre Domênica, que passa a ser, não só, a mãe das pequenas irmãs da Sagrada Família, mas a mãe de todos nós. Que o povo de Deus, agora, cresça na pesquisa, no entendimento da história dessa grande mulher de Deus, e que cresçamos na fé. Deixe para nós, então, irmãs, suas boas-vindas, seu agradecimento, e nós estaremos juntinhos no mês que vem, para louvarmos a Deus por esta graça. Isso, e muito obrigada por essa possibilidade, né? De a gente poder comunicar e também transmitir essa alegria que nos inunda, de sermos também do hoje a nossa resposta a Deus. Fazer tudo aquilo que Deus nos pede com amor, com entrega, tudo por Cristo, com Cristo e para Cristo. Madre Maria viveu desse jeito, por isso foi denominada pelo Papa João Paulo II como a santa do cotidiano. Aquela mulher que dispôs toda a sua vida em realizar todas as pequenas coisas do dia com a maior intensidade do seu amor e da sua resposta a Deus. Que esse jeito de viver diante de Deus entusiasme a cada um de nós, filhos e filhas de Deus, nessa parceria com Deus nesse cotidiano da vida. E obrigada por essa possibilidade de comungar com vocês esse grande dom de Deus. Gratidão, irmã Inês, vida longa às pequenas irmãs da Sagrada Família. Santa, futura, já ia dizer santa antes da hora. Beata Maria Domênica, futura santa, rogai por nós. A igreja que se renova e de novo transfere aos seus filhos o verdadeiro caminho da santidade, a partir de grandes exemplos, como agora o testemunho de Madre Domênica.